Seja bem-vinda, seja bem-vindo em mais uma aula aqui. Vamos lá para o nosso tema de hoje, vamos trabalhar a enxaqueca, dor emocional. Ah, mas professor, enxaqueca é dor emocional? Pois é, né? De tanto que eu venho conversando com os meus clientes, eu estudo meu cliente, eu analiso meu cliente, é inevitável a gente se deparar que aquela dor que o cliente está sentindo tem o seu fundo emocional. E o que a gente percebe, as queixas das pessoas que sofrem com dor de cabeça, uma coisa que eu observo em todos os casos, o afloramento daquela determinada dor está muito ligada com o quê? Com um evento negativo que aconteceu. E este evento negativo, hora ou outra, a dor de cabeça vai lá para cima. Vai e volta. A ponto do quê? Da pessoa se acostumar. Dá para a gente tirar isso aí, rapidinho. Então, o que eu percebo, analisando, vendo, por que os cinco elementos estão aqui? Por quê? Porque certamente a pessoa que tem essas dores terríveis, por exemplo, a enxaqueca, existe um algo aqui que está muito bagunçado. E aí vem aquilo que eu falo que ficou fácil para mim. Porque eu vou simplesmente harmonizar os cinco elementos dela. Mas aí, para você harmonizar, você precisa entender os cinco elementos. Toda dor emocional tem um nexo causal. Ela não tinha enxaqueca. Houve um fato extremamente negativo. Pós esse fato, a enxaqueca apareceu. Será que é coincidência? Vivia bem, coisa e tal, parará. Parará, teve um fato extremamente negativo, impactante. E pós isso, começou a ter dor de cabeça. Poxa, será que deu nexo? Eu acredito que deu nexo. Então, uma coisa está linkada com a outra. E aí, vamos dizer que o seu cliente esteja em madeira. Aqui nos cinco elementos, para você já se familiarizando, ele tem várias leis nos cinco elementos. E a gente trabalha aqui duas leis para não embaralhar muito a sua cabeça. Mas quando o cliente está muito no elemento madeira, muito madeira, muita raiva, se ele está demais na madeira, vou fazer uma pergunta para você. Eu devo aumentar essa madeira ou eu devo diminuir essa madeira? Diminuir a madeira. Diminuir. Está muito. É uma balança, lembra? Uma balança de cinco pontas. Então, eu tenho que puxar a madeira para equilibrar a balança. Entendeu? E como faz para baixar? Aqui, a gente tem que usar a lei de controle. Diminuir madeira com o elemento metal. O elemento metal tem o pulmão e o intestino grosso. O pulmão é o órgão deste elemento metal. O intestino grosso é a víscera. Então, o que fazer? Então, para este cliente que está na situação, a gente trabalha, faz o protocolo geral e depois faz o protocolo específico. O protocolo específico é dar mais atenção ao pulmão, ao ponto pulmão e ao ponto do intestino grosso. Fazendo aí uns cinco minutinhos entre pulmão e intestino grosso no pé direito e pulmão e intestino grosso no pé esquerdo. Uns quatro, cinco minutinhos desta atenção, o que você vai fazer? Lembra da balança que ela está assim? A balança começa a melhorar, começa a se harmonizar, começa a se ajustar. Essa é uma fase. Depois vem outras fases. Ah, não parou por aí? Não parou por aí. Tem outras coisas. A gente tem como aprofundar, melhorar. Vai sarar de todo jeito a dor de cabeça? Com certeza vai embora. Eu não tenho dúvida a respeito da dor de cabeça. Abraço a vocês. Tchau. Tchau.